Se cultiva a semente do amor, na minha frente não se apavora E na vida encontrar a sua hora, vai saber esperar a sua hora Se cultiva a semente do amor, na minha frente não se apavora E na vida encontrar a sua hora, vai saber esperar a sua hora Por isso a peste vai ser agora chegando Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Ele não faz nada, não pode correr Ele não pode fazer atrasar, ele nasceu pra descer É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar A vida precisa aprender, se não tem que plantar Vem jogar no chão e deixa a galera Hoje é dia de celebrarmos uma confraternização de agradecimento primeiro a Deus E a todas as pessoas que estão envolvidas diretamente Com a organização do evento Isso é uma forma de a gente poder dialogar, conversar Bater papo, ver o que a gente pode melhorar já para o próximo ano Precajú do próximo ano, 2024, nos dias 8, 9 e 10 de novembro Mas um evento que está com um modelo Que é exemplo para todo o Brasil Um evento aberto, onde todos participam Onde gera emprego, renda, movimento, turismo E acima de tudo as pessoas vão com o intuito de brincar e se divertir A TV Atalá, ela é fundadora do Precajú A organizações Walter Franco Tem esse compromisso com a sociedade e com o povo de Sergipe Não somente com o Precajú, mas com todos os eventos Com o São João, com o Precajú Com o Verão, Sergipe Esse compromisso desse jornalismo de credibilidade E o compromisso com você Que é o telespectador Que quer essa entrega com a verdade E essa é a recomendação que nós recebemos De Dr. Walter Franco Oportunizar, dar oportunidade às pessoas E aos talentos Eu que faço um programa de entretenimento Com o Canal Elétrico há mais de 20 anos Na TV Atalá, nós temos bandas como essa Que está se apresentando aqui Que é a Cajurioca Uma banda legítima Sergipana Que faz a geração de emprego e renda Para todo o nosso estado Basta acreditar que o novo dia vai ganhar É que essa cabeça Mete o peito e vai a ver Fazer essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai ganhar Palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão É que não tem uma semente como Segue em frente, não se evapora E não tem uma contratação Vai saber esperar a sua hora Vem continuar semente como Segue em frente, não se evapora E não tem uma contratação Vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Menino não pode dar luta Não pode correr nunca jamais Ninguém vai poder atrasar E nasceu também sem rir É dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que morrer A pré-cajou A princípio é agradecer A confiança do pessoal do Augusto, do Fabiano É uma festa muito complexa Por sua grandeza Mas graças a Deus Segundo ano após o retorno da pandemia Com sucesso total Foram dois anos Sem ocorrência alguma na avenida Da nossa parte da segurança privada Juntamente com a segurança pública E só agradecer Porque de fato O estado alcançado Foi além da expectativa Mas com todo o planejamento Atuamos por dia Numa média de 600 agências por dia Em toda a operação do pré-cajou Camarote a ju, blocos Os hotéis, demais clientes E sucesso total Graças a Deus Ai meu Deus do céu Que alegria, né? Quando tudo dá certo Obrigado primeiramente a Deus Obrigado a cobertura maravilhosa Que a TV Atalaia sempre faz E faz parte dessa história Eu costumo dizer que O veículo de comunicação Às vezes leva a gente Para os nossos pais Para as nossas mães Que não vão Isso tudo forma esse corpo Que é o pré-cajou Estamos aqui para celebrar Esse momento De realmente dizer Deu certo Obrigado meu Deus Valeu gente Pré-cajou Que venha 2024 Olha o si de natureza na área 67 dias de sol a sol Ali naquela montagem O importante é isso A sensação do dever cumprido É satisfatório demais Hoje a gente está comemorando Esse sucesso, né? Foi o pré-cajou 2023 Hoje é só vitória É só comemorar E vamos cantar muito samba Vamos curtir e se divertir 2024 é logo aí Já tem pré-cajou de novo, né? E aí